E o nome da gata é... O vídeo já vai começar Vai galerinha Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na torre da turma Gamebox Como a Mimita conseguiu andar ali em cima, gente? Em cima da cabeça Galerinha, nós estamos aqui no escape do iPad Porque nós vamos estar fazendo sabe o que hoje? Respondendo algumas perguntinhas dos inscritos, dos amigos E nós vamos estar respondendo Bora! Você está baixando! A Mimita ela está baixando! Mas antes da gente começar, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal Curtir, comentar, compartilhar Porque aos meus inscritos nós vamos mostrar o rosto Rosto de dinossauro Rosto de dinossauro? O que é isso, Otávio? Beleza! Então vamos lá, vamos começar o nosso hobby Cadê o Otávio? Eu estou aqui Cadê o Otávio? É para lá, né? Tchau, gente! Ah! Minha boca não! Cadê a Mimita? Cadê a Mimita? Cadê a Mimita? Cadê a Mimita? Ué, a Mimita já foi embora? Não deixou? Consegui! Boa! Primeiro... A Yasmin fez uma pergunta Gata, o que você é da Mimita e do Otávio? Então, eu sou mamãe do Otávio e da Mimita Né? Quais são os seus nomes verdadeiros? Otávio Otávinho é Otávio A Mimita é a Micaela E o nome da gata é... No final do vídeo eu vou falar O que? Então, galerinha, é o meu nome e no final eu vou revelar a vocês Vamos? Obrigada, tchau! Quais as idades? Já ganho! Já ganho! Qual é a idade do Otávio? Cinco Quantos anos, Otávio? Eu só vou falar quando chega do fim também Não, fala, fala Qual a idade da Mimita levada? Oito A Mimita fez oito aninhos Nós até gravamos um vídeo, né Mimita? Sim Otávio Qual a idade do Otávio? A idade do Otávio é? Cinco Quanto? Cinco E a mamãe? E a mamãe? E a mamãe tem 15 Quê? Não, 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 não Segredos, segredos da gata vão ser revelados no final Não, mãe, você tem que revelar Não, a gata é misteriosa Gente! E o próximo? Gente, como é isso? Qual o local que vocês, sempre o pessoal pergunta onde a gente mora? Então, a gente mora no estado do? Rio de Janeiro Moramos no estado do Rio de Janeiro Nossa cidade linda e maravilhosa, não é amor? Sim Qual é a cor favorita? Otávio começa Do Otávio Qual é a sua cor favorita, Otávio? Eu vou falar do começo, Otávio Eu vou falar do começo, então é agora Qual a idade do Otávio? Cor A cor do Otávio É É Eu lembro que era ou verde ou azul Qual? Qual é, Mimí? Não lembro Qual é a cor favorita da Micaela? É azul Azul? Não era azul não, Mimí Não vai copiar, Mimí O meu é roxo e pink Caramba Ué, vocês trocaram? A Mimí era roxo e pink? Era, só que eu enjoei de rosa Aí agora o Otávio que enjoou do azul Azul é mais bonito Ah não, mas eu sei A minha cor favorita é azul Não vai me copiar Eu tô perdida Azul é minha cor É aqui mesmo? Tá certo descendo? Está E eu já tô indo embora Ah, tá bom Porque a minha mãe demora demais Bora, mãe Vou Qual é o jogo favorito de vocês no Roblox? Ah, eu já tenho o meu Vou começar pela Mimí O meu Eu fico meio indecisa no Adote Me ou no Dote Me Eu vou pensar no final e conto pra vocês que eu nem sei Qual é o Otávio? Qual é o Otávio? Eu vou falar lá do fim Ué, mas tem que responder agora Eu só falei porque eu não sei Tá bom Eu tenho 5 anos Não, qual o seu jogo favorito no Roblox? Vou contar Pig Pig? Gente, eu só não contei o meu Gente, eu só não contei o meu Agora porque eu não sei se o meu é Eu amo o Pig Nossa, a primeira vez que eu morri Tem problema de quando eu era criança Quando eu era criança A minha mãe não deixava Eu jogar É um jogo É mesmo Eu não deixava ele jogar Pig Ele tinha pesadelos Eu tô no lugar certo Eu vim daqui Aí minha mãe veio Aí eu vim com o teu celular Aí eu vim com o teu celular É pra lá Será? Gente, vocês estão demorando Então, beleza Qual o jogo favorito? O jogo do Otávio não falou ainda Gente, eu não sei qual é o jogo favorito Eu gosto muito de Adopt Me Eu gosto muito de Bloxburg Eu gosto muito de Pig Gosto muito de Murder Eu gosto de Adopt Me Esse aqui é de pular ou é de encostar? Nem sei Vou tentar Não pode encostar Eu vou tentar só Bora, próxima pergunta Qual é a série que vocês estão na escola? A Mimi Ué? Não pode encostar A Mimi tá indo pro terceiro ano, né Mimi? É, já passou Então já foi no terceiro ano Eu tô no terceiro ano Eu tô no terceiro ano A Mimi, o Tavinho está no pré 2 No pré 2, eu tô no terceiro ano A mamãe está no zero Eu não estudo mais Eu já estudei Então, galera, a gente tem um segredo pra contar pra vocês Até o final do vídeo a gente vê junto É um segredo, né? Mas é uma coisa que vocês não sabem Ah, da Gabi Sempre as outras perguntam da Gabi Sim A Gabi é prima da Mimi do Otávio Sim Morri A Gabi é prima da Mimi do Otávio Filha da minha irmã Você tá voltando E a Gabi, acho que eu tô voltando Não, tô não O Otávio Tô voltando, tô voltando Eu já encontrei o Otávio É... Não A Gabi Que a gente... O nome dela, o nick dela O nickname dela É BLAI Ela é filha da minha irmã Eu não tô entendendo esse jogo Então a Gabi é prima de primeiro grau Da Mimi do Otávio Vamos continuar Qual é a comida favorita No final a gente também vai contar o meu segredo Que não é muito segredo, né? Qual é a comida favorita Da Mimi do Otávio e da Gabi? Eu não sei, gente Se você fosse num restaurante O que que você gostaria de pedir pra comer? Ah, eu sei, eu sei, eu sei Sabe o que que é o meu? Não Uma bacia de sorvete E você, Tavinho? Qual é a sua comida favorita? Você mais gosta de comida? Eu acho que o Tavinho Gosta de lasanha E pizza Ah, eu gosto de lasanha Né, amor? Qual é a sua comida favorita, então? Ah, eu vou falar quando eu tenho que contar Quando o quê? Quando eu contar? A minha comida favorita é a lasanha Eu amo lasanha Eu amo lasanha De frango De frango Eu gosto muito de frango Tá bom, eu vou contar a minha comida favorita Eu gosto muito de frango Eu gosto de salgada Eu gosto de lasanha E de sobremesa Eu prefiro sorvete É, qual a sua sobremesa favorita, Tavinho? Sobremesa, sobremesa, eu vou falar Hum, nossa, sobremesa é difícil, né? Tem pudim, tem bolo, tem torta A pudim é deliciosa A pudim é deliciosa Ainda mais que a pudim de leite Eu gosto de frango Eu gosto de frango A minha comida é deliciosa Qual você acha que é a sua sobremesa favorita? Vou comer Qual é? É Mingau Mingau? Mingau de chocolate Mingau Mingau de chocolate Isso é novidade pra mim Mingau Mingau de chocolate 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 Mãe Eu acho que a minha Minha sobremesa favorita Ah, a próxima Ah, a próxima Sei lá Sorvete, tortinha de limão O Otavino falou o preferido dele de salgado Qual vai ser a próxima pergunta? Qual é a brincadeira favorita de vocês? Ah, deixa eu ver Eu posso falar? Pode Brincar com a Isa Quem é Isa? Minha bebê Rebone A Mimi gosta de brincar de boneca E você, Otavio? É Gente, gente Até esqueci o que eu ia falar, né? Mas, gente A Isa Se vocês não sabem quem é a Isa A Isa é minha bebê Rebone Que quando a gente mostrar o rosto Eu também Eu vou mostrar a Isa, né? Mãe É A Mimi ama brincar de boneca A Mimi tem um montão de boneca E ela gosta muito de brincar de boneca O Otavinho Ele gosta mais de correria Muito Eu não gosto mais de jogar O Otavio gosta de jogar bola De patinete Né, amor? Ele gosta mais de brincadeiras Que ele tem que correr muito Gosta de arminha de água Ah, é Ele ama arminha Eu gosto de arminha de água De Nerf Ele ama isso Eu amo isso E ele gosta muito de piscina Ai, eu também amo Ai, eu também amo Ai, eu também amo Ele gosta muito de piscina Mãe, todo mundo ama Todo mundo ama Todo mundo ama, mas Tem gente que não pode gostar Tem gente que não gosta É tipo uma brincadeira, né? Não deixa de ser É um esporte Mas é uma brincadeira Mãe Ai, morri Gente, me espera Então, minha brincadeira Eu também tenho uma brincadeira favorita Tem? Tem Eu gosto Você vai me esperar Eu tô te esperando, amor Tá? Aqui no meio do mapa A minha? Olha, a minha brincadeira favorita É, é Você Andar de patinhas Ah, é Eu vou andar de patinhas E de bicicleta Mas eu nunca amo Só que eu não tenho patinhas agora No momento Só que eu quero sentar um Eu não quero pra um Você pode andar com Para poder ir para a praça Andar de patinhas Eu amo andar de patinhas De bicicleta também Mãe, você tá me esperando E nadar também Mãe, você tá me esperando Mãe, você tá me esperando Porque eu tô Eu tô vendo seu dedo andar Hã? Quando você tá esperando Olha Doutora, deixa o dedo aqui Eu tô chegando nessa parte aqui Eu ver mesmo Pera aí Eu tô chegando ainda Quando você ficar Tá perto Quando chega Essa é pra eu responder É Quando foi que vocês começaram A jogar Roblox? Então No final de 2019 A gente assistia muito Vídeos no Youtube Fiquei só jogando Roblox Aí a gente conheceu A fera da barreta No Luluca A gente gostava muito De ver a Luluca A gente assistia a Luluca Desde que a Luluca era pequenininha Valentina A gente assistia a Luluca Mais a Luluca Do que a Valentina A Valentina também A gente jogava via bastante Valentina Luluca Isso caiu Isso caiu Aí a gente conheceu A fera da marreta Só que aí a gente achava Que a fera da marreta Era um jogo chamado Fera da marreta E a gente ficava tentando Achar a fera da marreta A gente ia botar lá no Naquele negocinho Que estava jogo Bota Fera da marreta Fera da marreta A gente ficava tentando Achar a fera da marreta Aí até que um dia Eu falei assim Ah vou procurar no Youtube Específico Algum vídeo Falando da fera da marreta E aí a gente achou A Luluca jogando Fera da marreta E Não Aí a gente Via a Luluca jogando E a gente queria achar A fera da marreta Aí a gente procurou Como jogar Fera da marreta Isso No Youtube E aí a gente achou O Roblox E aí foi assim Que a gente conheceu O Roblox Aí depois de muito tempo Jogando A criança não pode encostar No branco Ou pode encostar no branco Pode Aí depois de muito tempo Aprendendo Jogando A gente resolveu Criar o canal Né mãe Mas assim né As crianças Jogavam Eu não As crianças jogavam Eu era Nossa meu Deus do céu É muito noob Boa Muito boa Igual os fãs Gente Imagina isso Minha mãe já é noob Ela era mais noob ainda Muito Ela era muito noob Ela não conseguia passar Nem dessa fase Que demora mil anos Para passar para ela Aí o que acontece Aí eu ficava vendo as crianças Jogar e eu queria Participar mais Poder acompanhar eles Para saber o que eles estavam Os jogos Aí a gente foi gostando Gostando E criou o canal Né mãe Sim Aí eu estava com a minha mãe Como tem Só que como A gente Como a gente criou o canal Aí eu saí do jogo Não estava jogando minha mãe Só de noite né mãe Veio ver qual jogo Eu estava jogando Eu saí do jogo Porque o Otávio tinha muitos pesadelos Então eu não gostava Que ele jogava pig Então o que que eu fiz Comecei a jogar E acompanhar ele Até que depois Eu fui vendo Que Eita caí Então aí eu percebi Que não era tão ruim a pig Que eu caí de novo No mesmo lugar Aí foi isso Aí eu fui Comecei a deixar ele Deixar ele jogar pig Aí eu comecei a jogar junto com ele Mas Ele ainda tinha pesadelos Só que como o Otávio não podia jogar pig O espertinho Jogava e abaixava o tom É ele jogava escondido Só que aí eu via a musiquinha É E depois que descobri a musiquinha Otávio começou a abaixar o volume É E eu sabia que ele estava jogando pig E ele chorava de noite E depois jogava pig de novo É Isso é estranho Até que ele perdeu o medo da pig E aí Bem Eu comecei a jogar É De jogar ele Eu também comecei a gostar muito de pig E eu caí de novo E foi assim que a gente começou a jogar roblox E aí quando foi o que? Em maio Acho que foi em maio Desse ano Falei Ah vamos começar a gravar nossos videozinhos E postar Porque se a gente gosta de ver os outros jogando De repente alguém gosta também de ver a gente jogando E nos nossos vídeos antigos A gente não falava né É Ah é A gente jogava e não falava né Nossa gente meu Deus Bem a gente jogava e falava Qual que é esse aqui que você falou? A gente tirava o som né Qual é? O vermelho? Ah é o Calma aí Calma aí deixa eu ver pra você aqui Então gente A Gabi a gente não terminou de passar da Gabi gente Olha a Gabi a minha sobrinha Filha da minha irmã E ela tem Oito Ela tem sete anos né Ela tem Ela tem um mês de diferença da Mimi Então praticamente ela tem oito né É Ah praticamente Mas ela ainda não fez Então ela tem sete né E ela e a Mimi Elas estudam na mesma sala de aula Sim E elas fazem curso de inglês no mesmo cursinho Sim Mas esse ano Esse ano foi um ano muito difícil na escola Então É Eu caí duas vezes Você não vai saber mãe Olha aqui quando você cai numa boca Eu acho que eu não posso Vai ficar tudo vermelho e você tem que passar por aqui Então esse ano Que como teve esses negócios todos Passar onde? De coronavírus Ih não pode falar coronavírus Por que? Esses anos Mas sei lá dizem que não pode Claro que não Aí esse ano foi um ano muito difícil Então assim Todo mundo estudou em casa Todas as aulas de inglês eram online E assim Só o ano que vem Para as coisas né Voltarem ao normal Esse ano Realmente Elas praticamente Não estudaram juntas né filha Foi um pouquinho Só se encontram na hora de fazer as provinhas E olhe lá Nem se encontraram Esse bimestre agora Elas nem se encontraram É gente Só Eu só estou indo na casa dela Porque a casa dela É do lado da minha né É Ela mora bem pertinho daqui Muito pertinho né Só Opa Acho que eu tenho que fazer Aí de vez em quando É Eu vou na casa dela É Mas ela vem sempre aqui Quando ela vem aqui A gente sempre está gravando com a Gabi Porque a Gabi é muito legal Opa Muito linda e muito animada Não Eu moro Sem queira Tá Vamos agora para as perguntas que as pessoas mais querem saber Qual é a pergunta que as pessoas mais querem saber? Quantos anos você tem? É Como assim? As pessoas não querem saber quantos anos eu tenho? Ah Querem sim Então as pessoas vão saber quantos anos eu tenho Daqui a Quanto tempo? Daqui a um tanto? Quanto tempo? Sei lá Daqui a um mês Um mês Vai ser o meu aniversário É E aí eu vou mostrar para vocês o bolo e a velhinha E E a minha morte Vocês vão saber quantos anos tem a gatinha Olha para a minha carinha Olha Você não acredita Não Você falou que ia contar no final do vídeo O que? Não Falei que ia contar o meu nome O que você falou? Falei do meu nome Ah tá Sempre as pessoas perguntam assim Ah grava mostrando o rosto com facecam Nem sei o que é isso É tipo uma câmera né Gravando e mostrando o rosto Então galerinha A gente fez um canal recentemente Só que ainda não estreou o canal Depois vocês podem até entrar lá para ver Vou deixar aqui para vocês O nome do canal é Crescendo com a Turminha Gameblocks Esse canal é porque a Mimi sempre quis Mostrar o rostinho Brincar Gravar ela brincando Fazendo slime Não sei o que Ah eu falei para ela Então faz um canal para não misturar as coisas Porque né Uma coisa é um canal Que a gente joga joguinho Uma coisa é um canal que ela vai Gravar as brincadeirinhas dela Os passeios no shopping Essas coisas assim Que é legal dividir com vocês né Então a gente fez um canal Só que a gente tinha uma meta para bater né Mimi A gente só ia mostrar o rosto Só vamos Quando a gente fizesse mil inscritos né Então a gente está esperando bater a meta Então a gente vai esperar bater a meta Para a gente poder mostrar o rosto Conforme a gente tinha combinado E duas coisas que a gente ficou de falar no final do vídeo Ah é O nosso segredo que não é segredo É A Mimi vai contar o segredo Que não é segredo Mas que é uma coisa que vocês não sabem Ei A mamãe Não é mãe da gente E a gente tem mais uma irmã Né mãe É A turminha tem mais um membro É Na verdade a gente tem Eu tenho três filhos né amor Eu O Otávio E a Lala A Lala Só que a Lala não joga com a gente É É É Já é adultinha Adolescente Porque ela é uma adolescente Ela está estudando Para fazer faculdade Então Ela não grava com a gente Mas ela existe né É E quando tiver rosto Eu com certeza vou gravar vídeo Se o Otávio não está no quarto dela escondido E a Mimi e o Otávio aprontam com ela Sim A gente sempre tenta entrar no quarto dela escondido Fazem vários planos Eu peço um papel Quando a Gabriela está aqui Para botar bichinhos na cama dela Já tem uma marcada Quando a Gabi está aqui A gente pega um lagartilho de brinquedo Pega um papel Faz um plano para ela entrar lá Aí teve uma vez que a gente pegou um papel dele Que amassou Fez um plano A Gabriela distraiu Teve uma vez né Que a Gabriela distraiu Tá aí Calma mãe Deixa eu falar A Gabriela ficou distraindo a Laila Eu peguei um papel higiênico Botei no quarto dela E escrevi Que era cocô Elas aprontam gente É bem Ela acreditou Mas eu também fiz Outro plano Que deu muito errado Todos os planos da Mimi dá errado A gente entrava no quarto dela Aí eu pegava uma lagartilha de brinquedo Mãe Cara Vocês não tem nação Eu passei um milhão de fita Mas o negócio não gruda na parede Aí Eu tive brilhante de botar na mesa dela Você na torre morar Aí ela veio e falou assim ó Aí ela veio e falou assim ó Micaela Micaela Eu não sei Eu não sei Ela caiu em uma corda de fular Mãe Até agora ela não caiu nenhum Mãe Nenhum Você não está no meu lado Gente Nós vamos mostrar o rosto Sim Nós vamos mostrar o rosto Gente Teve um que deu certo Mas a gente está só esperando bater essa meta aí Se vocês ajudarem a gente fica mais fácil Gente Se alguém puder ajudar Gente esse plano aqui Se desse certo Gente esse plano aqui Se desse certo Nossa Seria ótimo Porque eu entraria no quarto dela Pegasse o celular e trocaria pelo gato de banquedo Até lá deu tudo certo Quando eu cheguei no quarto dela Não Eu fiz porque ela tinha saído de casa Quando eu entrei no quarto dela Ela tinha levado o celular dela Nossa Que brilhante Que plano Incrível Parece até o Cebolinha fazendo os planos Não Claro que não Claro que sim Então galerinha Vamos mostrar o nosso rosto Falando A minha idade Falando em Corrinho da Mônica Eu vou falar Mês que vem No meu aniversário O rosto Eu vou fazer um borilho A minha idade Gente né Porque isso não é nenhum segredo Gente falando em Mônica Eu tenho um pouco Pense mesmo E E a gente tem Que a Mimil está vindo Tem mais uma irmã Que não era Nenhum segredo Mas vocês não sabiam E quando eu vou mostrar o rosto dela escondido Mas ela tem que deixar né Ah não A gente não pode mostrar o rosto da pessoa Se ela falar que pode A gente mostra o rosto dela Mas eu posso falar para vocês que Elas Ela não Eles Todos são muito lindos Mas é lindo Eu sou a mamãe Mas Eu Eu sou suspeita Mas eu posso falar Eles são Todos A gente tem uma beleza Uma beleza Não é amor Gente Eu não estou Eu vou tentar invadir o quarto dela Nada de invadir Que agulha garoto Então galerinha E o meu nome? Qual será o nome da gata? Agora deixe para o próximo vídeo. Você já falou o seu nome? Não, o nome é a gata. Não, mas você prometeu que eu não fiz esse vídeo. Ah, deixa eu falar para vocês como foi que eu criei esse nickname. Gente, que engraçado. O Otávio tinha... Tinha não, ele tem até hoje. Uma conta no Roblox com o nome de... Gato Marrento. E aí eu queria jogar com ele. Eu falei, amor, vou botar o nome parecido com o seu. Porque já que ele era o gato marrento, eu ia ser a gata marrenta. E foi assim que eu queria. Eu não sei se vocês verem, mas às vezes o Otávio joga com a gente com a conta do gato. É, às vezes... Qualquer dia desses a gente vai jogar com o gato marrento, tá bom? Em vez de jogar com o Otávio e o Moraes, a gente vai jogar com o gato marrento. O gato marrento é o Otávio. E a Mimi também tem uma outra conta que ela quase não joga, né, amor? Que é a... Lili Milica. Lili Milica. Ela é muito bonitinha. Ela só botou uma vez na vida um Robux, né? É. Então, é bem simples, né? Ela tem cabelo de 25 e uma blusa de 5 e uma calça que vem no jogo mesmo. É, a gente quase não joga nela. A gente tem que até pegar ela um pouquinho pra pegar os itens grátis pra ela, pra ela ficar com bastante coisa. Tá, gente. Porque agora tem bastante itens, né? Gente, vocês não têm noção. Quando eu tive a Mimi Milica, eu olhei pra conta da Mimi Levada que tinha 2 anos, amigas e a Mimi Milica que eu tinha 0. Se vocês têm uma conta que tem pouquinho, amigo, eu sei o que é pra fazer. A gente entra num jogo que sabe que é muito famoso, né? Ah, é. Que tem gente... Tipo a Dot Me que entra... Sim, que tem muita gente. Tem 30 pessoas numa sala. Aí você aperta aquele negócio e sai do jogo, só que você não sai. Você vai aplicando desesperadamente no negócio, né? Adicionar amigos. É, parece que não, né? Mas vai aparecer no convite pras pessoas. Aí, gente, a Mimi Milica tinha 0 e eu acho que já tem uns 100 amigos já. 0? Uns 100. É. Fazendo isso. E, gente, adivinha. Eu não tenho outra conta. Ah, não, eu tenho sim, gente. A gata com um R. É, foi assim. Quando eu fiz a minha primeira conta... Que eu nem lembro mais. Era gata marrenta mesmo. Só que era uma gata marrenta com um T. Só que aconteceu. Eu esqueci a minha senha. E eu nunca mais lembrei. E aí, eu gostava do nome. Eu falei, ah, eu não quero perder minha conta. Aí eu fui e fiz uma outra conta, gata marrenta, com dois T's. Então, por isso que essa tem dois T's. Mas eu sou dona das duas contas, tá, gente? Gata com um T só e gata marrenta com dois T's, que é a que eu uso. E eu ainda não desisti. Eu ainda acho que eu vou lembrar a senha do outro... Gente, eu não sei se vocês verem. Da minha outra senha. Mas tem um monte de gente copiando esse nome. É, depois a gente vai fazer... Mimilevada com um, cinco, dois, cinco, cinco. Quando a gente fez a conta, não existia nenhuma gata. É, agora... Agora depois a gente vai... Tem Mimilevada com cinco, com um, com dois, com três. Nem Mimilevada também não tinha nenhuma Mimilevada. Tem Mimilevada com dois, com três, com quatro, com cinco, com dez. Tem? Eu não sei, não. Qualquer dia eu vou entrar de curiosidade pra ver. E é isso, galerinha. A gente também não tem Insta pessoal. A gente só tem o Instagram do... Buscar cocô azul. Do... O quê? O quê? Insta cocô azul. O que é isso, Mimilevada? Surto, Mimilevada? Então, a gente só tem o Insta da Turma Game Blocks. Se você ainda não conhece nosso Insta, vai lá, gente. Tem pouquinha gente ainda. Tem pouquinha seguidores que a gente fez há pouco tempo. Mas os seguidores que tem, a gente tem muito carinho, gosta muito. Tá bom? Que a quantidade importa, sim. Mas o que vale mais é a qualidade. Então, se a gente tem um monte de amigos lá, já temos duzentos e poucos amigos. E isso é que importa. São os amigos. Né, amor? Se a gente tem um montão de amiguinhos, na verdade, nossos amigos são nossos inscritos. E nossos inscritos se tornam nossos amigos. Né, amor? Nada. Tá parecendo a Dilma. Não importa quem ganhar e quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Eu perdi. A Dilma me deu azar. Então, foi isso, galerinha. E eu vou deixar aqui no final do vídeo meu nome, hein? Beleza? Eu vou deixar aqui no final do vídeo. Ó, o Otavinho saiu sem querer. Coitado. Então, foi isso, galerinha. Se inscreve no canal, curta, compartilha. Qualquer dia, a gente faz mais um vídeo. Eu acho que eu tô voltando. Qualquer dia, a gente faz mais um vídeo. Contando um pouquinho mais sobre a gente, pra gente poder, vocês conhecerem melhor a gente. Pra gente também poder tá dividindo mais um pouquinho da nossa vida com vocês. Beleza? Gente! E vocês deixem aí nos comentários, se vocês querem saber alguma coisa que a gente ainda não respondeu. E vocês deixam aí pra gente, que da próxima vez que a gente for gravar, a gente já vai ter novas perguntas para responder. Ok? Espero que hoje nós temos respondido todas. É, tá próximo vídeo. Tchau. Beijinho. O Otavinho só quer jogar. É, o Otavinho só quer jogar. E outra coisa, a gente joga direto sem gravar, gente. Porque a gente não joga Roblox, porque a gente quer gravar só ou coisa assim. A gente joga porque a gente gosta mesmo. Então, às vezes, se vocês veem a gente online, não quer dizer que a gente esteja gravando, tá? É porque a gente fica jogando mesmo, direto. Às vezes a gente joga sem gravar ou às vezes grava, né? É. Às vezes a gente tá animado pra gravar e a gente só quer mesmo brincar, se divertir. Entrar no jogo pra conhecer. A mamãe, ela não joga muito. Ela passa o dia todo fazendo vacina. Ah, a mamãe não joga. É, não tem tanto tempo pra jogar. É porque ela fica arrumando a casa e não consegue jogar. Porque a gente adulto tem muitas responsabilidades, né? É, tá bom. Mas as crianças jogam direto. Eu não quero ser adulto que tem que lavar a louça. Não se esquece de entrar lá no nosso grupo do Roblox também. Nós temos um grupo. A gente faz camisetinha. Se vocês quiserem alguma camiseta, só falar que a gente faz pra vocês. Tipo, ah, eu gosto da Barbie, quero a camiseta da Barbie. A gente faz a camiseta da Barbie. Ah, eu quero fazer uma camiseta, sei lá... A gente fez do Power Rangers. A gente fez da Barbie, fez do P.G.M.S. Beleza, galerinha. Beijinho pra vocês. Dá um beijinho, menino. Tchau. Tchau, galerinha. Tavinha ou não? Tchau, galera. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Beijinho. Espero que vocês... Só aí. Espero que vocês tenham gostado de todas as nossas respostas. E conhecer a gente um pouquinho mais, beleza? E venha fazer parte da nossa turma, se você ainda não faz parte. Beijo, galerinha. Beijo, seu like e fui. No final do vídeo eu vou falar. O quê? Nossa, tudo isso. Ali, gente. Tchau, gente.